Olá, galera! Estamos aqui no nosso último vídeo da série Be Simple, instalação do Veritas Backup Exec. E desta vez, para mostrar para vocês como funciona o deployment do Veritas Backup Exec dentro do Marketplace do Azure. Extremamente simples e intuitivo, assim como vocês viram no vídeo de deployment da Amazon, o qual ele também utiliza a infraestrutura como serviço para bilhetagem e consumo da nuvem, e também o modelo Bring Your Own License, para que facilite o seu dia a dia para a aquisição de licenças da Veritas. O processo tradicional, com os nossos parceiros especialistas e os nossos distribuidores. Para mostrar isso na prática para vocês, iremos agora para a demonstração. Ok, pessoal! Vamos utilizar o Marketplace para fazer esse deployment. Vou digitar aqui Veritas. Vou selecionar Veritas Backup Exec. Vou apertar Create. Vou selecionar as opções de instalação da minha máquina virtual do Backup Exec. Vou criar um novo Resource Group, chamado BDemo2. Vou colocar o OK. Vou selecionar as opções de rede. Aqui ele já me dá uma opção padrão. Posso selecionar ela. Vou selecionar minhas subnets. Também tenho subnets padrão. Vou selecionar ela. Posso mudar o tamanho da minha máquina virtual. Aqui nós temos três tamanhos da máquina virtual disponíveis para ser selecionado. Um Storage Account. Clico OK. Meu IP. Posso ser estático ou dinâmico. Maravilha! Validação feita. Clico OK. Uma vez clicado Create, ele vai habilitar a minha máquina virtual dentro do Azure. Agora ele está criando a minha máquina virtual e eu posso acompanhar isso dentro da minha aba de Virtual Machine. Minha máquina já está disponível e apenas finalizando o processo de alocação do Resource Group. Mas eu já consigo acessá-la. Vou selecionar a minha nova máquina virtual. Vou clicar em Connect. Vou fazer download do arquivo RDP para acesso à minha máquina virtual. e vou me conectar com as credenciais que eu criei. Perfeito! Conectei na minha máquina virtual, na minha instância. E agora eu simplesmente venho no C2 pontos e seleciono BE-DVD para fazer a instalação do PKP-exec dentro da minha instância na Microsoft Azure. Obrigado, pessoal! Não deixem de assistir os próximos vídeos da série P-Simple. A TA ذ recreation. A via cancinha ativa. E afim... A via cancinha do mute.